Olá, tudo bem? Então gente, hoje aproveitando o feriado 1º de maio, resolvi fazer uma esfoliação caseira para mostrar a vocês como eu faço aqui em casa. Eu pego o meu açúcar, que é o açúcar mascavo esse aqui, coloco uma colher de café, que é essa pequenininha aqui, espero não fazer muita sujeira coloco num recipiente, em seguida eu uso o vinagre de maçã, porque o pH dele é o apropriado esse aqui que é comprado em farmácia também, de manipulação, o vinagre de maçã, ele chega a quase 5% e faço a minha, como nós chamamos, a minha composição, não, a minha, essa papinha, esse, esse, esse estou fazendo, para fazer essa fórmula, ela fica nessa tonalidade, devido ao açúcar e o álcool, o vinagre ser um pouco, um amarelo já escuro, né, e ele vai ficar nessa consistência. Agora eu posso colocar também, se eu quiser, para, deixa eu ver, e dessa maneira eu vou aplicar no meu rosto é um esfoliante super barato, que ele vai tirar a mancha do rosto, vocês, porque contém o álcool, o vinagre e o açúcar, mas eu estou achando ainda um pouco, é, fina, eu vou colocar, adicionar mais um pouquinho, porque geralmente eu, eu, tudo que eu faço, é, as pessoas fazem para a semana, para o mês todo, eu gosto de fazer todas as minhas receitas, para durar só um dia, só na hora que eu estou utilizando, então meu rosto, ele já está, eu já fui no banheiro, lavei, porque eu tinha uma fórmula com, fórmula de, que contém hipoglose, e ele estava muito pegajoso, e agora eu vou fazer a minha esfoliação, e vocês vão sentir como minha pele vai ficar fina, fina, brilhante, dá um brilho, uma, uma, na textura da pele, dá uma clareada muito boa, então vamos lá, agora meu rosto como já está lavado, mesmo assim eu vou, mesmo assim eu vou colocar um pouquinho da água, para poder facilitar os movimentos, e vou com, os dois dedos, do jeito que vocês acharem melhor, com o pincel, e começar a fazer a minha esfoliação, ela fica realmente, é, ela fica um pouco líquida, por mais que eu coloquei agora mais açúcar, ela fica líquida, líquida, então a gente tem que fazer isso em todo o rosto, vou estar com o meu rosto fechado, para não cair no, nos meus olhos, vocês vão fazendo com os dedos bem delicado, porque o próprio açúcar, ele já age na, na sua cutis, e depois que vocês fizerem, podem passar uns cinco minutos, ou três minutos, e lavar o rosto, eu, como vocês estão vendo, dá para observar os grãozinhos do açúcar, né, porque também se vocês não tem esse açúcar em casa, é, pode fazer com o açúcar cristal, o açúcar que vocês têm em casa, o importante, é que vocês façam com o açúcar e o vinagre, eu utilizo o da fórmula correta, porque ele, para o meu, no meu caso, ele dá mais, é, fica mais eficaz, fica bem melhor, sempre fazendo esse movimento de dentro para fora, certo, e o bom, e também acidente de baixo para cima, para poder melhorar bem, a cutis de vocês, vamos aplicar também, eu fiz demais, dá para fazer aqui, acho que, uns quatro pessoas, fazendo a testa aqui, onde nós temos mais a, a, linha de expressão, né, por devido, sorrir demais, e também, é, onde pega mais sol também, devido, porque eu sempre ando de óculos, quer dizer, na área dos olhos mesmo, ele é, muito pouco, mas, dura, onde o sol bate, ele pega mais insolação e pode manchar, gente, eu tenho que avisar vocês que eu esqueci, eu já, eu acabei de acordar, nem café tomei, é que, vocês, tem que fazer também um testezinho alérgico, para depois dizer que eu ensinei errado, eu não falei todas as propriedades do açúcar e do álcool, porque, se vocês procurarem, fizeram um tour, no meu canal, vão ter um vídeo falando só sobre o, o vinagre, eu sempre falo em álcool, Então, se vocês forem do meu canal, vocês fazem um tour, que vão encontrar, todas as propriedades do vinagre, e do açúcar, mascavo, certo? Então, por essa razão, eu não saí falando, todas as propriedades do mesmo, uma coisa, eu tenho certeza, porque eu faço, não, é, desde hoje, há muito tempo, porque meu roxo, ele é tratado, basicamente, com produtos só naturais, e receitas, no caso, receitinhas caseiras, e vocês vão ter um bom resultado. O álcool, ele fica em torno, esse, que é o vegetal, que vocês encontram em farmácia de manipulação, em farmácia de produtos naturais, é no valor de R$ 4,50. O açúcar, nós podemos encontrar, também, no mesmo local, ou mesmo, em supermercado, grande, no valor de R$ 6,00. Quer dizer, vocês vão ter produto, para fazer esfoliação, por mais de um ano, que não é o caso, já que eu utilizo, também, para outras coisas. Gente, eu estou descendo aqui, olha, de bunda abaixo. Vou ter que, quando terminar, tomar um banho maravilhoso. Então, essa esfoliação, é uma esfoliação, praticamente, com, super barata, porque vocês estão fazendo com um produto que tem em casa, que toda dona de casa tem o açúcar, se não tem o mascavo, tem o cristal, todas as pessoas tem o vinagre, se não tiver o vinagre de maçã, pode ser, o outro, o branco, também serve, mas não tão quanto o de maçã, e vocês vão ter um produto maravilhoso, praticamente, gratuito, na casa de vocês, se vocês vão ter um spa no rosto, para deixar sempre a pele de vocês, em dia. Façam sempre o teste de alergia, alérgico, para poder não ter problema, entendeu? E, vamos ser bonita, com produtos bons, baratos e eficazes. Era essa a minha mensagem, mas eu vou agora, lá no meu banheiro, porque não dá para tirar aqui, nesse meu canto de gravação, mas eu vou ao banheiro agora, lavar, porque eu acho que já fez os três minutos, que eu estou aqui, massageando o meu rosto, e vou mostrar a vocês, como ele clareou, e como ficou super fino, ok? Até breve. Então, para concluir, quero mostrar a vocês, a minha pele, como ela está macia, se vocês passarem a mão, parece, bumbum de bebê, está muito macia, ela ficou com algumas vermelhidão, porque eu acho que eu devo ter forçado aqui um pouquinho de nada, mas, nesse local aqui, mas ela está bastante mais clara, e ela está realmente esfoliada. Depois, vocês vão perguntar, o que é que eu faço, quando eu termino a esfoliação? Eu hidrato, e em seguida, passo o meu filtro solar, ok? Era isso que eu tenho que fazer a vocês, nessa manhã, beijo da gatona, Cleide Rock, au au!